Seja bem-vindo, invocados. E hoje, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, meu irmão. Jogando Heavy Metal Machine. É isso aí, velho. Esse joguinho é muito da hora. Então vamos jogar aí com um pirado. Deixa eu ver aqui. Só tem pirado nesse jogo, meu irmão. Vou jogar com Killer J, né? É esse fusquinha aí do Satan, cara. Nossa, que fusquinha doideira. Escolhi esse outro fusca aqui, ó. Fusquinha palhaço. Rapaz, é muito louca, meu irmão. Que é isso, velho. Bora confirmar. Colocar aqui em segundo. Nossa, já tem um carinha. Deixa eu colocar em terceiro. Pronto. Colocar aqui em terceiro. Vamos embora pro abraço, meu irmão. Com o fusquinha palhaço. A estrela sonora desse jogo é... Nossa, são foda bagarai. Aconselho vocês baixarem esse jogo. O link aí tá na descrição, meu irmão. Só chegar lá, baixar e vamos jogar junto, velho. Rapaz, eu não sei nada desse joguinho, mano. Tô jogando online aí, meu irmão. Com os carinha, velho. Muito da hora, mano. Primeira vez aí, cara. Nossa. Os caras vão me dar um couro, velho. Vão me dar um couro bonito, mano. Toda vez eu erro aqui. Toma aí. Nossa. É tipo um... Pega, pega a bomba. Pega a bomba, meu irmão. Eita porra. Fudeu, caramba. Toma aí. Toma aí. Nossa, fusquinha. Bora, palhaço. Bora, palhaço. Bora, palhaço. Nossa, meu irmão. Bora, palhaço. Aê. Pega a bomba, pega a bomba. Nossa. Todo mundo se enrolou aqui, velho. Muito da hora, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Nossa, velho. Corre. É muito estranho jogar com esse fusquinha palhaço, velho. Desculpa aí, eu tomei lagado. Eu vou morrer. Ah, merda. Foi mal, galera. Foi mal. Mudar aqui a visão. Perdemos a partida, velho. Esses carinhas já são vício nesse jogo, meu irmão. Que é isso, cara? Como eu disse, galera, é bom você jogar sempre na parte da noite, que sempre vai ter alguém jogando e é muito divertido jogar com outras pessoas. O cara não jogar contra bot é meio difícil, tá ligado? É a mesma coisa, velho. Mandar um abraço aí para os carinhas que estão jogando. M.R. Cooper, Pedro, 33, 3, Sun. Uma galera aí massa, velho. Bacana. Esperar aí o carregamento. Nossa senhora, esse jogo é muito foda, cara. Primeira vez jogando aí contra outros players, velho. É muito da hora. Que pena que eu vou apanhar, né, velho? Os caras já são vício, meu irmão. Corre, corre. Pega a bomba. Saí, maluco. Vai detonar os caras. Agora vamos prestar atenção, velho. A doideira. Cortar caminho por aqui. Toma aí, meu irmão. Na boca, velho. Nossa. Pega a bomba. Pega a bomba. Ah, fica aí. Nossa, o bicho vai me detonar. Não. 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 Corre. Porra. Merda, velho. O carro daquele tamanho contra o Fusquinho é maior sacanagem, mano. Que é isso? Caralho, velho. Muito da hora, mano. Ah, sim. O cara... Vale a pena, o cara... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra comprar. Aumentar o dano. Beleza. Bora aumentar o dano. Está o dano aqui porque... Mano, os caras são muito fortes. Por aqui. Vamos por aqui. Stop it. Nossa, os caras... Nossa, perdendo. Não deu nem tempo, velho. De aparecer por lá. Mal, galera. Desculpa o noob. Jogo é da hora, velho. Os carrinhos aí, ó. Parece com o Ailton Senna. Noob One em CS Gotec. Aí sim, hein. Caralho, velho. Vamos perder de lavada, galera. É a derrota da depressão, hein. Ó, está meio lagado. Internet essa semana está foda. Por isso que eu não estou gravando vídeo para vocês, meu irmão. Querem jogar aí um... Um FPSzinho aí. Não dá para jogar. Muito lagado. Internet chuva para caramba aqui no Nordeste, meu irmão. Ainda bem, né? Vamos para encher os tanques. Toma... Nossa. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba, maluco. Nossa. Quase peguei, velho. Nossa, tem uma pontaria muito ruim nesse jogo. Caraca. Ou mesmo, velho. Ou digo eu. Nossa, o cara vai simbora, velho. Não sei quem é mais noob. Se é eu ou os caras. Pega a bomba. Pega a bomba, maluco. Estou nesse cara, velho. Nossa, vamos perder. Vamos perder 3x0, velho. Ai. Doideira, mano. Boa. Estou lagado, velho. É ruim jogar lagado. Ai, caralho. É muito divertido jogar contra os players, velho. Pega a bomba. Pega a bomba. Nossa. Essa partida está acirrada, meu irmão. Essa rodada aqui está foda. Não bate na parede, noob. Pega a bomba, se você puder. Nossa. Errei de novo. Por aqui, por aqui. Não, não, não. Vou pegar esse cara. Ih. Ih. Beto nesse cara aqui, velho. Segura. Nossa. 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 Fusquinha só tem tipo 1,12, velho. É muito da hora. Eita, que pontaria do inferno. Toma. Ah, bate-bucha aí do Fusquinha é foda. Bora, bora. Bata nele, Fusquinha. Nossa, está esquecendo do E. Pega esse cara, meu irmão. Caraca, velho. Vamos perder de novo. Muito foda, velho. Caramba, meu irmão. E assim é. Eu vou jogar com esse cara também. É muito apelão, velho. Toma aí, nos peitos. Caramba, velho. O Fusquinha contra esse bicho é foda. Segura aí. Nossa. Não, 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 não. Não deixa ele ir, não. Caramba, o bicho está soltando fogo aqui. Eu vou morrer. Não. Corre. Não, não. Ah, merda. Perdemos, velho. Pô. Pô. Ganhou, meu irmão. Que foda. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui com esse vídeo do Heavy Metal Machine, velho. É muito da hora jogar contra outros players, velho. Eu aconselho vocês a baixarem esse jogo. O link está aí na descrição. Baixe agora. Tem bastante gente jogando. Como eu disse, a maioria das pessoas jogam mais à noite. Então aproveite bastante a sua noite. É nóis, galera. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto, invocado. Cheiro no popô. Os carinhas jogam bem, meu irmão. Nossa, aquele carro é muito apelão. Vou querer jogar com ele, velho. E aí Tchau.